Primeiro volume da obra Continuação dos fluidos O fluido da imunização racional vai dominar todos, imperar entre todos, por ser do verdadeiro natural de todos, por ser da verdadeira origem de todos. E por isso, tinha que chegar esse dia de conhecerem o seu verdadeiro natural, que não conheciam. Não há este que não queira ficar sob a influência ou sob o domínio do seu verdadeiro natural de racionais. O elétrico e o magnético é para o domínio dos bichos, da formação dos bichos, e por isso, não tem equilíbrio. São desequilibrados, são livres pensadores. O elétrico e magnético é de origem do mal, é de origem da matéria. E agora, todos conhecendo a sua formação, a sua origem, que eram racionais puros, limpos e perfeitos, sabendo e conhecendo o porquê ficaram assim. E todos abraçando o que é da sua verdadeira origem, que é a imunização racional. Todos querendo o fluido racional, para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos. Sim, que todos procuravam o bem, mas não sabiam como encontrá-lo. E no fluido magnético e elétrico, nunca poderiam encontrar. Somente o bem aparente, e não o bem verdadeiro. E hoje, todos conhecendo o bem aparente, que é do magnético e elétrico. E o bem verdadeiro, que é o fluido da imunização racional. O fluido da imunização racional é puro, limpo e perfeito, por ser racional, da origem do ser humano, da origem de onde todos vieram. E uma vez esse fluido dentro da pessoa, regula e equilibra a pessoa. Começa tudo a dar certo naturalmente. Começa a acertar em tudo. Vai a pessoa se modificando naturalmente. Porque vai se curando. Vai afastando os males dos fluidos elétricos e magnéticos, até afastar de uma vez. Porque o fluido elétrico e magnético é deformado. E então, entra o fluido puro no corpo da pessoa. E o deformado se retira. Porque a pessoa é um aparelho elétrico e magnético. Mas de origem racional. Então, impera na pessoa e domina a pessoa o fluido de sua origem racional. E por isso, são animais racionais. De origem racional. E o fluido de sua origem é o que é o certo para o domínio dos seres desta origem. Que são os seres humanos. E por isso, qualificaram animais racionais. Por pertencerem a alguma coisa pura. E animais irracionais. Por não serem puros. Então, o fluido elétrico e magnético é para o domínio dos irracionais. E o fluido da imunização racional é para o domínio dos animais racionais. Mas, por a humanidade não conhecer a sua origem, é que estão aí, dominados pelo elétrico e magnético. Daí, o desequilíbrio, como feras bravias, como loucos varridos, como desumanos. Tudo isto, feito e produzido pelo fluido magnético. Imperando somente o desequilíbrio entre todos. E daí, tudo sempre de pior para pior. Devido a estarem dominados pelo fluido elétrico e magnético, somente poderiam ir de mal a pior. E agora, conhecendo o que são, o porquê assim são, o que eram, o que foram, e porquê deixaram de ser o que eram, para serem o que são. Conhecendo a sua origem e abraçando de unhas e dentes. Para serem dominados pelo bem e não pelo mal. Para serem dominados pelo fluido da imunização racional. Para o bem de todos. Para que tudo se multiplique de bem para melhor. Por agora, conhecerem o seu verdadeiro ser. A sua verdadeira origem. E serem dominados e guiados pela base da sua verdadeira origem. O fluido racional. Para o equilíbrio e bem-estar de todos. A imunização racional. Então, imperando a imunização racional entre todos. Dominando todos, por serem desta origem de racionais. Que só agora, é que estão conhecendo a sua origem. Nesta grande descoberta da imunização racional. Que é do verdadeiro natural de todos. Que não conheciam. Com a imunização racional, vão resolvendo tudo de bem e de bom. Porque é racional. Da origem do ser humano. Animais racionais. E assim, todos felicíssimos de conhecerem o seu verdadeiro natural. E o porquê viviam aí, horrivelmente, como um animal. Sob os efeitos do fluido animal. Dominados por esses fluidos elétricos e magnéticos. Nunca poderiam encontrar o certo. Sempre na dúvida de tudo. Desconfiando de tudo. Devido ao desequilíbrio proporcionado pelo fluido elétrico e magnético. Que é do animal irracional. E não dos animais racionais. Hoje, ricos de satisfação. Por encontrarem a verdadeira base de origem racional. O que é racional tem que ser dirigido pela sua origem. Que é racional. E não pela base animal. Que é o elétrico e magnético. A pessoa imunizada vive feliz por ser orientada por sua base de origem racional. E a pessoa que não é imunizada vive como o bicho. Como um animal. Orientada pela base animal. Que é o fluido elétrico e magnético. A base deformada, a base animal, a base do bicho, vive na dúvida de tudo, duvidando de tudo, na esperança de tudo, na incerteza de tudo, em desconfiança de tudo, com medo de tudo, assombrada com tudo. Esta é a base animal, um desequilíbrio infernal, um desequilíbrio de loucos, desregulados pelo fluido elétrico e magnético, que é a base do bicho animal, dos bichos irracionais, dos animais irracionais. Já, a base dos animais irracionais, é outra muito diferente. É de origem de irracionais puros, limpos e perfeitos. De lá de cima, da planície irracional. Então, trate de conhecer sua origem, para ficar dominado pela base de sua origem de irracional, por meio do fluido que entra dentro da pessoa e conversa com a pessoa, esclarece a pessoa, equilibra a pessoa. E daí, tudo dando certo na vida da pessoa, fazendo conferências com a pessoa, e todas as orientações precisas para o equilíbrio da pessoa e de todos os imunizados. Portanto, chegou na Terra a maior descoberta de todos os tempos, a descrição da formação deste buraco que deram o nome de mundo. Todos, aqui dentro deste buraco, olhando lá para o firmamento, para o sol, para a lua e as estrelas, e sem saberem, sem conhecerem o porquê da existência de tudo isto. Vivendo igualmente a um animal irracional, que nada sabe descrever da origem de seu ser, e muito menos a origem dos outros seres, por estarem sob a influência elétrica e magnética. Por estarem sob a influência do bicho, sob a influência elétrica e magnética.